O melhor farral do meu Brasil Eu quero você por inteiro Só pra mim E vem amor, vem ligeiro De ser você Não dá pra dividir com ninguém Resolver o seu amor Vai ser marcação serrada Por isso onde você for eu vou viver Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu meio Pra eu ser sua mulher Quero as suas pernas em minhas pernas Quero a sua boca em minha boca Se teve um momento detilhando Me deixa louca E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade Dando em milharão vivo É você É o giro certo no seu coração Vem, vem, vem É o melhor farral do meu Brasil É o farral das antigas Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quando às vezes te falei Se o amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo Pois eu te amo demais Tem o amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem com o coração, vem Vem, que eu te quero amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro Te amo, amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós Só o tempo poderá dizer E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade É que eu vou poder dizer Piusa Danilo É É o furacão É o Sérgio Boa do evento Para você Momentos de amor, eu e você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama, de amor e querer Somos dois e nós sumiu Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer é ser tua mulher Temvinho Gravações Temvinho Gravações Empurrando qualidade Eita menino É o melhor forró no meu Brasil Especialmente para todos os meus fãs Amo vocês Meus furacos e vinhos Nossa Vem falando e me lembrei Eita Se não valorizar Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que eu vou dizer Eu me amo mais do que a você Porque você estupou meu sentimento Depois juntou com o seu lamento Mas agora eu vi Que não valia a pena te amar tanto assim Porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que eu passei Só brincar lá Vai me perder se não valorizar Vem Eu amo Amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo Amo Eu amo vocês Mas se não valorizar Vai me perder Te entreguei meu coração Você brincou Foi tudo uma ilusão pra mim Sei que foi assim A nossa longe Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou 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 Por quê? Você eslouco meus sentimentos Depois juntou com o seu lamento Mas agora eu vi Que não sei Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que eu passei Só brincar lá Da vez Vai me perder se não valorizar Daquele jeito Amo Amo Você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo Amo Você Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder Temvinho gravações Temvinho gravações Empurrando qualidade É o São João Mó É o melhor forró do meu Brasil É o forró das antigas Vem Segura essa pressão Meu amor É o tiro certo no coração É o São João Mó Do turmo Da Dani Vem Me diz o que eu faço Pra você acreditar Que este coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Para os meus corações Apaixonados Que delícia Vem falar Sucesso da minha Travaleiros do fulgor A bondade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha Pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar Daquele jeitinho vai A bondade que eu tenho É pegar carona No primeiro disco Do amor E pra mais te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra nem dar Te amar como se deve Me diz o que eu faço Pra você acreditar Que este coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Doge da sua paixão E se eu te amei E se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Uma ferida Minha salvagem Minha salvagem Bevinho gravações Bevinho gravações Empurrando qualidade E se eu te amei Nossa Chama o furacão Vai 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 Esqueça tudo Meu amor É o modo turbo Do furacão Respeita Vem com a Dani velha Vem com a Dani velha Hoje eu vou fazer Um big brother Punk Forró E pagode De lá dentro Do meu ater Só eu e você Vai ter BBB Hoje a minha cama É um paredão Sem anjo Sem salvação E eu já indiquei você Vou voltar pra descer Vou voltar pra descer Mas em outro jogo A de adeus Não quero mais Não quero não Porque Só há pra eliminar Não me satisfaz Não Não Chovei Suave Gostei Só que não rolou Uh, 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 Evil Ah, uh, uh, um, uh, 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 um Okay, good business Será que você aguenta, senta que é de meta, senta que é de meta Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade Daquele jeito Eu duvido você resistir a essa canção Amor, eu liguei sofrão em sua voz Amor, quem tava pensando em nós Você, foi demais da noite que passou Me amou de um jeito tão coragem Não fiz demais, só te dei o meu amor Você me completa, eu te compreendo A tua preta acerta no meu peito o seu veneno Você se aperta o meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração Que está sofrido E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calma Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meus jeitos e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Me lambuzando nos teus beijos Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Vem com a Dani Vem com a Dani É São Felipe Eu nunca pensei Me engana tanto com a mulher Como foi com você E você pensou Pensou que não Que eu poderia ir e voltar Me deixando a dispor E mais uma dessas Foi bem diferente Não foram as amigas Não foram batentes Você abusou da minha conifência E ficou sem perdão Desfila com o outro Não tem cerimônia Sai com meus amigos Eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou o seu lugar E o jogo virou Olha se bota, dentosa Porque estou na moda Isso é babado, só E deste modo de prosa Se da fora é um crime Eu viro, eu xerife Aprenda minha lei Se reem pra lá Se reem pra lá Essa sua boca Não vai jovejar Em orgulho de um Em amor de mulher Nunca vai mandar Se reem pra lá Se reem pra lá Essa sua boca Não vai jovejar Em orgulho de um Em amor de mulher Nunca vai mandar Se reem pra lá 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 Até o céu Se reem pra lá E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Vem Vem Fecha os olhos Vem Tira a roupa Só tua boca Tem o mel Que acalma Meus desejos E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Fecha os olhos Fecha os olhos Nós somos dois loucos Vamos a gente Nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Só pra ter uma hora De cama soar Repertório novo Se não gostar Se não gostar Se gosta é pra conquistar Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, uns sorrisos Sempre aqui me acostumo errado Toma meus pedaços Pra que andar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, uns sorrisos Se eu venho aqui me acostumo errado Fala meus pedaços Pra que andar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Vem com o cura Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Só pra ter uma hora De cama soar Você não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa Nessa casa Com um sorriso, uns sorrisos Se eu venho aqui me acostumo errado Toma meus pedaços Pra que andar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, uns sorrisos Se eu venho aqui me acostumo errado Toma meus pedaços Pra que andar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Deixa eu respirar um pouco Para os meus corações apaixonados É o furacão falando de amor É o Sanjum Modo Turbo Vem com a Dani Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar 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 Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Perundrar Escutar Se eu tivesse que Perdoar Duas Uma seria você E outra uma filha sua Boas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Esqueça Esqueça tudo É o furacão Eu não fico pra você Vem com a Dani Vem Vem da paixão Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Perundar Escutar Se eu tivesse que Perdoar Uma seria você E outra uma filha sua Doas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Eu não te trabalho Eu não te pau Eu não teo Eu não teo Ei nunca Eu não teo Em ou Ice Amém.